Nesse vídeo eu vou te dar uma dica que todo estudante deveria saber, principalmente aquele estudante que fica falando assim Nossa, eu não tô com vontade de estudar, mas eu não sei se eu vou estudar e que eu vou te dar uma dica super especial que vai te ajudar a superar isso Eu sou Sabrina Oliveira, eu sou estrategista, eu sou coach para aprovação do vestibular em medicina E meu objetivo é te ajudar a ser aprovado mais rápido na faculdade que você quer e merece Talvez uma das coisas que eu mais escuto dos meus clientes nos directs de um tanto de gente é o seguinte Sabrina, eu até gostaria de estudar, mas eu não tenho vontade de estudar Eu até me planejei para fazer um tanto de coisa, mas eu cheguei em casa e eu estava sem vontade de começar a estudar E aí um ponto muito importante, gente, é que a gente só tem vontade de fazer o que a gente sabe fazer bem Aquela pessoa que toca guitarra e que ela adora tocar guitarra Ela só adora tocar guitarra porque ela aprendeu a fazer aquilo muito bem Ou porque aquilo virou um hábito ou porque ela dominou aquilo E aí ficar refém da própria vontade vai te levar para o fundo do poço Isso eu tenho certeza, isso é um erro muito comum E se você ainda não sabe estudar bem, se você ainda não tem o hábito de estudar Esperar ter vontade é um tiro no pé Por quê? O que você tem vontade é de ter seu resultado É de ser aprovado em medicina, é estudar medicina, é ser médico, é ter uma profissão que você ama Poder ajudar as pessoas e tudo isso Agora, vontade de estudar você vai ter só a partir do momento que isso já for um hábito Ou que você de fato dominar, souber estudar bem, souber o conteúdo e tudo mais Pensa nas coisas que você faz no dia a dia, que você realmente tem vontade e gosta Geralmente são coisas que você já dominou porque você de alguma forma insistiu Outras coisas que a gente faz automaticamente, a gente faz porque são um hábito A gente escova dente, a gente toma banho porque a gente tem um hábito Dificilmente a gente fala Nossa, eu tô com muita, muita vontade de escovar dente hoje, então hoje eu vou escovar meu dente Independente de ter vontade ou não, a gente faz e deixa de sofrer por aquilo porque virou um hábito E aí o que eu vejo que todo estudante deve saber é que estudar é um hábito Que estudar não é ter vontade Que ficar refém da vontade vai te levar pro fundo do poço Não vai te levar pros resultados que você quer E eu costumo falar muito pros meus clientes assim Se eu e você, a gente só comesse o que a gente tem vontade O que que aconteceria com a nossa saúde? Né? Pensa aí, como que a gente estaria? Provavelmente a gente estaria sem saúde, a gente estaria sem energia, sem disposição Se eu e você, a gente gastasse dinheiro com tudo que a gente tem vontade Como que estaria a nossa vida financeira? Provavelmente a gente estaria sem dinheiro nenhum Se a gente falasse tudo que tem vontade com todo mundo Não sei você, mas eu provavelmente não teria muitos amigos Não teria muitas relações próximas E aí, a gente geralmente não confia na vontade Nem pra nossa saúde, nem pras nossas finanças, nem pros relacionamentos E aí, confiar que você vai ter vontade de estudar E confiar na vontade pro seu resultado na aprovação em medicina É um tiro no pé E aí, o que que eu tenho de recomendação pra você? Faça independente da vontade Lembre-se do porquê que você tá fazendo E não espere ter vontade pra fazer Não espere ter vontade pra começar a fazer A partir do momento que você souber estudar bem Dominar as estratégias de estudo Souber a sua melhor forma de estudar Tiver um hábito Aí você vai começar a gostar Aí você vai ter vontade Até então, a gente precisa de raça É de sangue no olho É de muito suor Pra que você atinja o que você de fato tem vontade Que é fazer a faculdade de medicina e ser médico Então isso tem que ser mais forte Do que essa vontade do dia a dia de estar ali estudando É a vontade que você tem em algo maior Então, dica muito especial Faça mesmo sem vontade Tá? E quando estiver sem vontade Fala, eu vou fazer porque eu quero Ser aprovado na faculdade tal Esse ano, assim, assim, assim Não espere a vontade Que você vai ver que as coisas vão andar muito mais E por incrível que pareça Ainda que essa pode ser uma teimosia do universo Depois a vontade acaba aparecendo Se a gente não fizer A vontade nunca vai aparecer Então, gostou dessa dica Coloque isso em prática É hora de tomar vergonha na cara Independente da vontade Colocar sangue no olho Raça, suor Não tem glamour E começar a estudar Tá? E aí eu tenho certeza que isso vai te dar muito mais resultado E é esse o caminho que eu vejo pra aprovação Principalmente medicina Que é uma aprovação que exige muito esforço E que eu sei que se você tá aqui É porque você quer de verdade E que vai valer a pena Gostou dessa dica? Vou te pedir pra colocar aqui nos comentários Dá o seu like Se inscreva no canal Se inscrever no canal é exatamente Que nos dá gás Que dá gás pra mim Pra minha equipe Pra gente continuar produzindo conteúdo de qualidade Um beijo grande pra você E muito sucesso